Pareia, Mayara e Gabriela, take 1. Gabriela, é. Mas eu coloquei Gabriela porque a gente tá no momento nosso. Ah, sim. De novo. Agora bota os dois. Tem que ter essa parte que ela brigou comigo. Bota em preto e branco. Pareia, Mayara Pera e Gabi da Pele Preta, take 2. Senta aí também. Ah, Gabi, eu me aparei nesse encontro. Primeiro porque eu acho que ela é uma das melhores cantoras do Brasil. Ela é uma mulher extremamente talentosa e necessária. E também porque ela é minha amiga. E eu tava com muita saudade dela. E a gente passa muito tempo sem se ver. E aí a gente às vezes tem que arrumar uma redescuba pra poder tá perto. Ah, que fofo. E aí é isso. E eu te amo. E aí, cadê meu namorado? O Dom tá em casa. Ela tá largando da escola já. Já tem o Noras de escorpião. E eu faço a Sanlinha, Madonna. Todo mundo. Não, todos os homens da casa são apaixonados por ela. Inclusive Danilo, né, que diz que... Não, ela não é sua amiga, ela é nossa amiga. Ela é minha amiga também. Aí eu fico, não, ela não é. Eu acho Gabi incrível. Gabi, ela é uma mulher assim que eu conheço desde 2009. Quando eu vi ela cantando no Espaço em Branco, em Garanhuns. Na época do Festival do Inverno em Garanhuns. E eu fiquei impactada assim quando eu vi ela cantando. Eu disse, caralho, vou falar com ela. Só que na hora que eu vi ela cantando a música, é muito deusa. Não vou, não. Vou ficar só admirando. Aí, muito tempo depois, eu já trabalhando com música também, a gente começou a trocar ideia. E a gente começou a ficar amiga. E a gente ficou muito amiga. Foi. Eu me sinto feliz de ter o meu trabalho legitimado por uma amiga e impulsionado aqui nesse canal. Que é um lugar tão estratégico pra distribuição do trabalho da gente, enfim. Mas, é isso. É muito bom ser admirado pelos amigos. Por que não, sabe? Eu acho que foi a minha maior alegria mesmo, assim. Porque de sair, de levar esse amor para além dos espaços privados. É verdade. É verdade. E essa vontade que a gente tem de ficar mais junto e que às vezes não consegue. Porque eu moro em Caruaru e ela mora aqui. E eu tenho uma rotina muito louca e ela também e tal. Então, são caminhos subversivos. Mas a gente não perde o contato de fofoca que só o cacete no WhatsApp. É áudios, viu? É áudios. De minutos. Áudios quilométricos. É isso. Inclusive de, como é? Leitura de uma pastral. Leitura de uma pastral e sermão de Gabriela. A bicha é boa e dá sermão. É porque a Gabi, ela tem uma força. Na voz. Que essa força é tanto quanto cantada, quanto falada. Para quem é seu amigo, né? Para mim que sou sua amiga. E a mesma força que ela tem quando ela canta, quando ela está no palco. É a que ela às vezes utiliza. Eu me sinto muito lisonjeada quando ela vai me dar uma bronca. Porque ela é forte, ela é firme, mas ela é doce, sabe? É foda. Então é isso, assim. Estou feliz de estar aqui mesmo, amiga. Ela não sabe receber elogio. Ela fica sem graça, velho. E é isso, né? Nessa... Eu acho que nesse festejo mesmo dessa amizade da gente. Que começou com uma admiração mesmo e virou isso aqui hoje. Estou feliz. Mais admiração ainda. Eu também. Obrigada. Para a gente ficar mais juntinha, né? Está tão distante essa cadeira. Bora aproximar. Pode ir? Eu estou vendo ali, olha. Vem mesmo. E aí, ficou bom aí? Adoro a voz de Mayara. Acho ela super afinada. Admiro demais, assim, a maneira como ela compõe. Porque é de um jeito muito despretensioso. Então o processo dela é muito humano mesmo. Eu acho que é longe desse processo de romantização e tal. Que, por exemplo, acabou... Pode chamar palavrão? Tipo, fudendo com o meu processo de composição, assim. Porque eu fiquei nessa coisa... Eu fudido com o meu processo de composição? Não, você não. Ah, tá! Não, eu estou dizendo assim. Que você consegue não romantizar o processo de composição. Por exemplo, foi uma coisa que eu não consegui fazer durante muito tempo. E, tipo, até hoje eu tenho uma super dificuldade em compor música mesmo. E Mayara faz isso como quem respira, assim. É muito foda. E ela... Essa coisa de cantar o cotidiano mesmo. De ver as coisas mais simples do cotidiano, assim. Transformar em poesia. Ver poesia nessas coisas, na verdade. Eu acho que... E aí, tipo, é um combo incrível, né? Porque, tipo, a voz dela é linda, ela é afinada e compõe super bem. Tipo, toca. Eu acho que artisticamente é esse lugar mesmo, assim. Essa coisa também... Rock and roll mesmo, que aproxima... Acho que ela da galera mesmo. Ela tem essa coisa... Por exemplo, nas redes sociais, a gente divide muito o dia a dia dela. De interagir muito com as pessoas. E, enfim, eu acho que por tudo isso que ela é... E isso falando profissionalmente, falando da artista... Ela é uma referência pra mim. De verdade. E... E aí ainda é minha amiga, veja bem. Para além de todas essas coisas... Ela vai fazer o meu release. Vou pedir, toma meu release. Me ajuda a fazer o meu release. Vou botar a Liliana pra fazer o release, porque a pessoa escuta um negócio desse. Mas é verdade, amiga. Pronto, disse que saiu amanhã, já. Depois de uma bomba dessa. Queremos. Nesse mundo doido, sorrindo em meia lua... Tá saindo, gente. Assim, o meu processo, eu acho que é um pouco diferente de outros artistas. Porque eu estou produzindo um disco em casa. Gravando em casa. Com as crianças em casa, né? Então, é uma... Rola uma divisão dessas tarefas, né? Tanto como cantora, como mãe. Sabe? Como... Juntar essas responsabilidades. Então, assim, é um processo um pouco diferente. Às vezes lento e às vezes um pouco mais rápido. Né? Porque tá tudo ali em casa. Mas tá sendo massa. Tá rolando. Tá rolando bem melhor agora. Do que já era pra ter rolado. Mas vai chegar juntamente com as composições do segundo, né? Que eu já tô querendo fazer a emendinha, assim, um no outro. Já pra dizer, ó, tá bom. Já lancei dois. Deixa eu respirar aqui uns anos. Pronto. É, então, eu tô... A gente já gravou todos os instrumentos. Juliano já tá lá mexendo, fazendo a alquimia dele mesmo. Pra gente chegar lá, colocar a voz. O plano é ir lançando singles mesmo. É... Junto com algum material de vídeo. Enfim, um clipe, um lyric video. Alguma coisa assim. Ir lançando e, tipo, quando a gente chegar num número específico, aí a gente fecha o disco mesmo. E aí faz lançamento de disco. A gente tá fazendo isso também. Cada coisa é um clipe que eu tô fazendo também. É, mas enquanto isso, a gente tá rodando. Esse disco já aparece nos shows, nos palcos. Então, quando o disco sair, já vai ter muita gente cantando junto. E acho massa isso, assim, porque eu acho que é um material que vai ser recebido numa outra relação mesmo com as pessoas, assim. A gente vai sentir muito rápido o impacto dele nas pessoas. Enfim, porque é isso. A gente quer que seja pra impactar mesmo. Todo artista quer. Enfim, naturalmente, a gente também deseja isso. Mas é isso. Estamos aí trabalhando, driblando com a agenda de Gabi professora, Gabi cantora. E Gabi que grava disco. Gabi que é tia. Enfim. Estamos indo, mas é difícil, assim, fazer um disco. Mas é gostoso, mas é gostoso. É difícil. Mas é delícia, mas é delícia. E quando a gente vê pronto, dá frio na barriga. Cada vez eu tava comparando isso com... Eu tava fazendo essa comparação do... Até da evolução mesmo, dessas gravações. Por exemplo, o primeiro single que eu lancei foi Alice. Que foi do ano passado, eu acho. Ano retrasado, ano passado. E a forma que a Alice tá com a voz gravada, ela tá muito... Eu acho que minha voz tá assustada, tá tipo ainda lá atrás, sabe? Em Eu Sou Uma Faça, a voz já tá mais na frente, já tá mais interpretativa, sabe? Já tá mais à vontade. Aí eu entrei já com o clipe, né? Com Eu Sou Uma Faça, já matei dois coelhos num cajadada só. E em Cachorro Morto, que foi o outro... O último, acho que foi o último que eu lancei, não foi? Foi. O último que eu lancei... Que maravilhoso. Aí eu já fiz um clipe mais divertido. A música, ela já foi cantada de forma mais divertida pra poder fazer jus à intenção dela. E aí a gente ainda já fez uns cacoitinhos de voz de... Tipo, super referência com o Banacan. Quero deixar claro. Amava aquela novela. E aí a gente nota, assim, uma parada super à vontade, sabe? Na medida que a gente vai gravando e lançando. O meu processo é gravando de um por um, assim. Já fiz essas gravações, agora a gente tá na parte de produzir mesmo, de fazer a parte de vídeo. Mas eu não sei se tu gravasse, tipo, direto todas as músicas. Gravamos todas as músicas. A gente fez isso em dois dias. Sábado e domingo, todos os músicos vieram e gravaram. Foi, eu lembro. A gente fez as guias no sábado. Aí já colocou algumas coisas. E aí quando foi no domingo, os meninos terminaram de colocar. Percação, bateria, baixo. Eu escolhi o som ou faça porque eu... Na verdade, eu não vou medir, não. Eu escolhi o som ou faça inicialmente porque é uma música que não tem resiste de vídeo. Eu tocando ela. E eu queria ver como é o... Tipo, por isso. Então, eu acho uma música foda de cantar. Você canta assim, ah, eu sou uma farsa. É foda. E assim, confronta a gente mesmo também, né? A letra da música. Depois que eu ouvi, eu já me peguei dizendo algumas vezes, assim... Meu Deus, eu sou uma farsa. Montando... Descartando na galera, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim. Vou virar a parceira do Radiohead agora. Para implantar a rebete. E é isso. E cantar a música de Mayara, né? Acho que... Não é ninguém falando sobre ela. Não é um... Enfim. É dessa coisa do que, Gabi? O que é que tu tá falando? Não, é dessa coisa do protagonismo mesmo das mulheres no processo de composição. Sabe? Tipo assim, eu não componho. Você compõe sim. Você só não transpôs pro papel. Mas você é a compositora. É, na verdade eu já componho. Eu já tenho dois músicos aí. Então você compõe. Ai, meu Deus. É a autocobrança. Inclusive, gente. Sim. Quero deixar claro que o segundo disco de Gabi da Pele Preta vai ser com composições dela. Eu sei. Eu sei. Essa mulher que você vê e admira Não é nada disso, acredita, isto é mentira E toda alma que você vê não existe Essa risada que esconde o que é triste Essa mulher madura é tão infantil E no orgulho de Leô eu vejo bril E até no sexo que exala eu duvido E esse seu mundo Tão perfeito foi falido Essa mulher não é espiritualizada É o próprio cão serpente que Deus não deu asas É o demônio de suas próprias frustrações Ela é cruel E diz que tem suas razões Essa mulher humilde é tão vingativa Se aproveita de seu dom Pra desfarçar é só sorrir Eu sou uma farsa E não é fácil admitir Eu sou uma farsa Eu sou uma farsa Eu sou uma farsa E não é fácil olhar pra mim Eu sou uma farsa Pra desfarçar é só sorrir Eu sou uma farsa E não é fácil admitir Eu sou uma farsa Eu sou uma farsa Eu sou uma farsa Eu sou uma farsa Eu acho que eu tenho um print do meu mapa astral Porque eu nunca lembro de nada Pega, 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 pega Eu pagaria Não, vamos lá Escorpião com ascendente em gêmeos E Bênus em Libra Quem é que precisa, gente? E a Lua? Bênus em Libra Eu acho que a Lua é Libra também Amiga, gêmeos Eu não vou falar sobre o mapa dela não Porque ela é muito minha amiga Com a mulher ligada Isso é corredor, amigo, do capeta Eu faço isso não, amigo, com vocês Se o mapa é péssimo E eu não vou escolher aqui Não é não Se o mapa é maravilhoso Mas eu gosto de ser de escorpião Assim, as outras coisas Eu adoro ser de escorpião Se Deus dissesse pra mim Você quer descer Que signo de luz? Escorpião de novo Adoro A bicha é escorpiona mesmo Adoro A comunidade escorpião é uma coisa linda Posso falar da comunidade? Existe a comunidade escorpião? A comunidade escorpião Vamos falar Almério Ah, eu pensei que existia uma comunidade Tipo Almério Aceita essa crema Aleph Lirinha Lula Gente, a gente arrasa demais Tem mais gente ainda no rolê Aquário Galileu Galilei Bob Marley Pepeu Gomes Axel Rose Axel Rose Axel Rose Eu Sim A maior de todas Não, tem Faustão também É aquariano Ai meu Deus, amiga Ele é a vergonha do seu Brincadeira Brincadeira Tô brincando, tô brincando Gosto muito dele Inclusive meu sonho é pro Arquivo Confidencial Ai ela só fala nisso É, amiga Quando eu for Vou fazer uma cara de surpresa aqui Eu lembro que quando eu era mais nova Sei lá, comecei a cantar As minhas referências eram muito distantes Muito impossíveis, assim, digamos Desse jeito, assim, dessa forma E aí, tipo, hoje eu tô com 33 anos Já tenho 13 anos trabalhando com música E hoje, cantando efetivamente, assim, mesmo As minhas referências são minhas amigas Enfim, ou pessoas que hoje estão muito mais próximas De alguma forma, assim, pessoas que eu acredito Que posso perfeitamente encontrar Algum dia ir no rolê, na estrada Aí cruzar nas estradas Mas, assim, acho que eu começaria falando Da mulherada daqui, mesmo Acho que trazendo como referência As mulheres do interior mesmo Eu acho que o maior nome, assim O nome que mais me emociona nesse momento É Isabela Moraes É uma compositora que eu também tenho O prazer de cantar, a honra de cantar E de ouvir dela, assim Tudo que é meu é seu, sabe? Nesse universo musical mesmo E ela é incrível Eu adoro o jeito que ela compõe Então, ela é essa referência Mas ela é minha amiga, sabe? E aí, a Águida Moura Enfim, em toda a sua poesia Esse é um jeito muito específico De cantar, sabe? Isadora Mello Enfim, com quem eu já tive a oportunidade De fazer algumas coisas juntas E hoje dividir o palco do Cordel Junto com ela também É muito foda isso E aí, assim Trazendo também esse recorte Das mulheres negras mesmo Essa, enfim Dessa coisa de Endeusá-las mesmo Desse processo, sabe? De quem serve de luz pra mim mesmo Assim, pra inspiração Inclusive pro meu trabalho mesmo Porque eu executo Larissa Luz, Lued Luna Elza Soares Que lançou um disco, não foi? Que lançou um disco recentemente E, assim A coisa de Elza é incrível Porque Elza já tem esse tempo todo De carreira Passou uma vida inteira Gravando clássicos Que já estavam aí E aí, de repente Nos últimos anos Aí aparece Elza Cantando uma parada Completamente diferente Do que ela cantava E pelo próprio histórico De carreira que ela tem Ela poderia continuar cantando As mesmas coisas E ela seria genial Mas aí ela sai desse lugar De conforto E traz discos Completamente políticos Sabe? Que falam muito sobre ela também Enquanto ele é preta Periférica E que conseguiu romper Com o silenciamento histórico Que aflige as mulheres negras Mesmo Então ela é uma super Super, super, super referência Mas acho que Se eu pudesse mesmo Falar de referência Eu diria que A gente procure referências próximas Sabe? Referências com quem A gente pode de fato trocar Como eu estou hoje aqui Com o Mayara E a gente está gravando isso aqui E falando para outras mulheres Eu acho importante Ter referências Que são muito grandes Para que a gente possa Alcançá-las Mas eu acho que Marmassa mesmo É ter como referência As pessoas Que a gente abraça Sabe? As mulheres que eu Tenho como referência São mulheres bem próximas Assim Que eu tenho contato Sei lá Por exemplo Madonna Madonna Fez aniversário esses dias Mas é sério Mas Madonna Ela inclui Não é sério Papo sério Não Mas papo sério Que ela é referência Sim, sim Ela não era uma referência Para mim Eu tenho que falar de Madonna Aqui Para poder dar alegria Para Pedro Que foi a pessoa que insistiu Com carinho Que eu gostasse Mas ela escuta Madonna Mas eu tinha um preconceito De gostar de Madonna Porque eu não escutei direito E ela virou uma grande referência Para mim em palco Sabe? Outras também Das antigas Rita Lee É Algumas da Jovem Guarda Como Vanderlei Martinha Eu sou louca Para essas mulheres Incrível É Aí tem uma galera Mais para cá É porque também Eu vou fazer a lista Cronológica Das mulheres Gosto para cacete De Gal É porque eu falei De Gal Assim bem Eu gosto de Gal O Gal O povo da Bahia O povo de Parambuco É isso É a música que eu vou cantar Chama Virar Ela é de Joana Terra E Esther Liu É a revolução das mulheres Então cantar essa música Então cantar essa música com Mayara É tornar Virar real Virar 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 Te olhando a outro, olhar pra si, a revolução virá, virá que eu vi, virá, virá que eu vi, virá, virá que eu vi, eu vi, virá. virá que eu vi, virá. Então é Natal, ano novo também, o ano termina. Os desejos. Não, vamos primeiro, a primeira é assim, o que é que a gente tem vontade de fazer juntos? Ah, eu tenho vontade de fazer novela com a Gabi, minisséries, séries Netflix, eu tenho vontade de tudo, minha gente, vocês imaginarem. Entrevista no programa do Jô, entendeu? Tudo, amiga, que nem Caetano Gil. Ah, o que é que eu tenho vontade de fazer com o Mayara? Pô, eu tenho vontade é isso, de compor juntas, de gravarmos juntas, fazer vídeos no YouTube. Mas eu também tenho vontade de fazer uma coisa, a gente precisa nas férias e pros cassinos, deixa todo mundo aqui, é uma das coisas que eu quero fazer. Gente, não é só trabalho não, a gente também precisa nas férias e nos cassinos assim. Às vezes fica, às vezes as crianças estão com fome. Não, é, tô ligado que tá. Não, 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 não. Mas é isso, então, acho que tudo que a música me dá possibilidade de fazer com o Mayara, eu quero assim, sabe? E dividir muito mais espaços como esse, mesmo, da gente ir escrevendo a partir do nosso trabalho, a nossa história também de amizade, acho que, né? É bom a gente fazer, tipo, projeto de música e tal, com quem a gente admira musicalmente, mas com quem a gente gosta afetivamente, sabe? E a gente admira parte da arte. Oxe, é muito mais massa, flui muito mais, você fica muito mais tranquila e isso rola com você, pô. Sim. E eu desejo isso, e desejo o Cassino também, o Cassino. Ai, meu Deus. E ela ficou querendo que eu falasse do teu signo da única vez. Eu acho que... Nunca farei isso com você, nunca falarei da bosta do seu signo. Meu Deus. Arrumar assim, perder esse monte de fã de escorpião agora. Que nada, a galera vai fazer assim, fala do meu signo. A gente tá vingativo. Ela vai chegar, todo mundo vai dizer, fala do meu signo. Vocês já pararam? Eu tenho uma pergunta para fazer para a câmera. Vocês poderão me informar, depois de quantos parês a pessoa que veio para o parê pode voltar novamente para o parê? A gente vai falar mais alguma coisa? Vai, a gente falou muito um pouco. Eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei... Ah, é? Minha gente, a gente tá muito doida. A gente tá muito doida. A gente tá muito doida. love to um conosco. tchau. Tchau.